E aí galera, beleza? AT25 na área, trazendo mais umas dicas pra vocês. Hoje eu apresento a Build Coringa, ou seja, uma série nova aí no canal. Espero que vocês gostem. Na qual sempre, em todas as Builds Coringa do AT25, terá aí a presença da Ninja Bike com peças de sets diferentes, beleza? E no conjunto geral, sempre favorecendo um determinado tipo de arma. Nesse caso aqui, Rift de Assault, beleza? Notei que na 1.7, os Rift de Assault estão com o recoil muito alto. Então eu resolvi fazer essa Build aí pra poder dar um pouco de estabilidade. Lembrando que essa Build aqui é uma grande dica pra quem gosta de jogar e caçar pro boi, beleza? No meu caso, eu vou ter que experimentar com a M4 leve, a Lvoaco, pelo fato de não ter a sapo boi aqui no PC. Eu só tenho no PS4, galera. Tô tentando verificar aqui onde está o nosso player. Tá aqui do lado aqui, galera. Ele tá do outro lado aqui, né? E é o seguinte. Eu vou só apenas fazer um confronto, dois no máximo. Irei voltar aqui pra zona segura pra explicar detalhadamente o foco dessa Build, que é a estabilidade, porém não abrindo mão do dano e chance de acerto crítico. E cadê o player, cara? Cadê ele? Cara, ele tava aqui por perto, cara. É uma pena. É uma pena, galera. Vamos abrir aqui pra ver se... Opa, tem um pente aumentado aqui, galera. Depois eu vou dar uma olhada nesse pente aumentado. Mas a ideia aqui era achar esse bendito player, né? Que tava aqui. Vamos dar uma olhada aqui pra ver. Vou subir aqui nessa direção, galera. Realmente, literalmente, evaporou o player que estava aqui. A não ser que tenha morrido aqui pros NPCs, né? Ó, tem dois players vindo nessa direção. E tem um aqui. Vou fazer o seguinte. Como aqui tem muito NPC, cara... E pensa nos... Nos NPCs chatos. São esses aqui quando a gente passa já da Z1, né? Até os da Z1 também é chato. Mas esses daqui... Quando você começa a chegar aqui na metade da Z1... Realmente, eles enchem a paciência. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui. E já vamos verificar aqui quantos players tem aqui, cara. Tomara que não tenha um esquadrão inteiro. Mas independente se tiver ou não, eu vou atacá-los, galera. E, pelo jeito, só tem um. Então, dá pra fazer um confronto bem legal. Porque é o seguinte. Eu quero mostrar pra vocês o foco aqui. Que é a estabilidade da arma. Beleza, galera? Então, olha só. Eu vou avisar pro cara aqui que eu vou atacá-lo. Já autou aqui, cara. Já autou. Fica ligeiro pra ele não me atacar, né? Pra ele não me atacar. Então, é o seguinte, galera. Eu vou fazer aqui. Olha só. Eu vou atacar o NPC. E pode ver que você consegue controlar muito tranquilo. Opa! Opa! Que isso, cara? Que isso, cara? Eu vim aqui te ajudar, cara. Então, tá aí, galera. Com muita facilidade, você consegue controlar a sua arma. Beleza, galera? Bom, eu ia virar rogue num cara, mas nem precisou. O cara me surpreendeu, sinceramente. E agora eu vou voltar aqui na zona segura, galera. Pra explicar detalhadamente essa build aqui, beleza? Então, ela tá muito estável aí, né? Tá bem interessante pra se jogar principalmente com a sapo boi, galera. Tá? Então, eu vou entrar aqui na zona segura. Se assim, os players deixarem, né? Que eu acho que tinha dois aqui por aqui. E a ideia aqui era apenas um confronto mesmo. Pra mostrar aqui detalhadamente como que funciona essa build aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. A série nova aí. Então, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Não sobe, né? É muito legal fazer uma build com um pouco de estabilidade, galera. Principalmente da maneira que eu consegui montar aqui, tá? E desde já agradeço a presença de todos. Se puderam, deixa aquele like aí, galera. Vou entrar aqui, então. Beleza, galera. Bom, é o seguinte. Vou mostrar aqui, então, detalhadamente, A build pra vocês. A começar pelo resumo geral aqui do personagem, né? Vamos entrar nas partes principais. Que nesse caso seria a chance de acerto crítico, quase 20%, né? E dano de acerto crítico, 119%. Nesse caso, pelo fato de estar com a Elevoar. Vamos trocar aqui. Vamos pôr exatamente... Bom, então, basicamente, são as mesmas coisas aqui. Olha só. Então, tá aqui dano de acerto crítico, 119%. Chance de acerto crítico, quase 20%. O mais interessante de tudo isso, galera, tá aqui, ó. O foco da build é isso aqui, ó. 34% de precisão e 40% de estabilidade, galera. Muito top, galera. Muito top. Podem fazer a build da maneira que está aqui, que vocês não vão se arrepender, né? Principalmente pro PVP, pra quem gosta de jogar com Rift de Assault. Beleza? Nesse caso aqui, ó. Só focar aí nesses itens, que vai ser muito valioso aí nos seus confrontos, né? E, nesse caso aqui, também estamos com uma aceleração interessante, né? Consegui pôr uma aceleração bem bacana. Nesse caso aqui, colocamos aí 21% de aceleração, né? E quando eu mencionei que também dá pra você causar um bom estrago aí nos NPCs, olha só. Dano de proteção inimigo 20% e dano elite 15%. Então você consegue também se livrar dos NPCs quando você estiver na DZ em busca de algum player. Beleza? Ou tentando derrubar algum rogue também, né, galera? Então tá aqui o resumo do nosso personagem. Beleza? Explicando um pouco melhor agora sobre a build. O foco aqui, como eu tinha mencionado, era o Rift de Assault. Pelo fato de que, antes da 1.7, você conseguia controlar o Rift de Assault tranquilamente, sem precisar pôr estabilidade. Pelo menos eu conseguia. E agora, a partir da 1.7, eu senti uma leve alteração. Inclusive, me atrapalhou bastante nos primeiros dias da 1.7, até entender que eu tinha que colocar estabilidade na nossa arma. E aí acabei fazendo essa build dessa maneira. Beleza? Onde na qual colocamos a Ninja Bike e colocamos um item do Guardião Inato, que já ativa o segundo bônus e eu ganhei 30% de precisão. Beleza? Nesse caso, o nosso colete tá com vida. Eu coloquei vida. Já tinha sido voltado aí pra arma de fogo. E aceleração de habilidade e 47% de capacidade aí de munição. Beleza? Praticamente todas as minhas modificações estão com aceleração de habilidade, com excesso 1 aí que tá com aparelho, né? Nesse caso aqui, arma de fogo e potência, né? E a maioria aí, quase 100% voltada pra arma de fogo com aceleração. Beleza, galera? Então tá aqui o nosso primeiro item. O segundo item que eu coloquei foi do agressor. Ah, Et, mas por que você colocou do agressor, cara? Eu coloquei exatamente pelo fato de me dar 20% de estabilidade a partir do momento que você está utilizando a ninja bike, beleza? E nesse caso aqui, eu coloquei aí dano de riff de assalte, pois eu estava com uma luva bem interessante, onde na qual tem chance de 5% e dano de acerto crítico aí, beleza? E já estava voltado aí pra arma de fogo, tá? E agora a gente vem pra parte principal aqui, bem interessante, tá, galera? Que é o do predador. Predador, pelo fato de eu estar utilizando a ninja bike com 3 peças do predador, automaticamente eu já ativo o quarto talento, que é o sangramento, beleza, galera? Então todo mundo tem ciência do bônus aí principal do predador, né? Então que ele sangra aí o seu oponente conforme você vai efetuando disparos corretamente no seu alvo aí, beleza? E ele te dá aí também dano de riff de assalte e dano de sub, tá? Lembrando que essa build, ela é voltada pra riff de assalte, pois eu estou focando também em estabilidade aí, beleza? Além do segundo conjunto te dar velocidade aí na recarga de 10%, tá, galera? Como eu tinha mencionado, as minhas modificações estão voltadas pra arma de fogo com aceleração de habilidade, tá? Então tá aqui. Outro detalhe é a nossa ninja bike. Eu tenho apenas duas, tá? Nesse caso essa eu foquei totalmente pra riff de assalte, né? Porque eu coloquei aí e deixei com estabilidade de 15%, já estava com munição e deixei focada aqui em vigor mesmo, tá, galera? Nesse caso conseguimos fazer a build aí com 7 mil de arma de fogo, né? A dureza de quase 270 mil e o vigor de quase 4 mil. E a nossa potência de habilidade aí, 122 mil e aparelho praticamente de 4 mil. Então eu tenho sempre feito as builds dessa maneira, pois tá me dando resultado interessante aí, principalmente aqui na DZ, beleza, galera? E as modificações também aqui, tá com arma de fogo e aceleração. E um detalhe muito importante. Todas as modificações perfeitas de desempenho, tem que colocar aí, ó, autocorre de primeiro socorros. Nesse caso eu tenho de 6%, então os 4 slots aí estão todas com autocorros de 6%, beleza, galera? Então tá aqui a parte principal da build e a montagem foi feita dessa maneira aí. O nosso coldre aqui também tá voltado pra arma de fogo, porém com chance de acerto crítico, tá? Beleza? E também tá com aí autocorros de primeiro socorros de 6%. E aqui, a nossa joelheira, eu coloquei aí dano de acerto crítico, né? Pra também ter um pouco de dano, né? Causar bastante impacto aí no seu oponente. E tava voltado aí pra aparelho, pois não pode simplesmente só ser arma de fogo, pois a arma de fogo em si não resolve o seu problema. Você tem que dar uma mesclada aí, dividir um pouco aí pra vigor e aparelho. Beleza? Porque eu percebi que nessa 1.7, você literalmente tem que balancear aí suas builds, pois se você focar apenas em um item específico, você vai acabar caindo aí com facilidade na ADZ. Principalmente se você estiver jogando solo. Beleza, galera? Então tá aqui, né? Aparelho com aceleração e autocorros de primeiro socorro de 6% também, galera. Então tá aqui a build, é essa daqui. E agora iremos partir pra nossos riffs de assalto, que é a Lvoac e a M4. A Lvoac, galera, tá aqui. Ela tá então com 20% de dano de proteção inimigo, né? 22k de dano. E os talentos é rapidez, letal e competência, galera. Então acho que a galera aí tem ciência já desses talentos. Na minha opinião, são praticamente um dos talentos mais usados aí na ADZ, rapidez, letal, competência. E tem outros também, porém, eu utilizo bastante, com muita frequência, esses daqui. E nesse caso também, eu gosto de utilizar fúria também em alguns riffs de assalto, dependendo aí da circunstância da build. Beleza? Os dois talentos são os mesmos da Lvoac, só troco o último. Um tem competência e a M4 tem fúria. Beleza, galera? E aqui os detalhes aqui das modificações, ambas praticamente iguais, tá, galera? Então eu só vou mostrar aqui, ó, da nossa Lvoac. Tá aqui, freio de escapamento com dano de proteção, dano de acerto crítico, né? De 19%, dano de tiro na cabeça e chance de acerto crítico, tá? O nosso punho tá com 18% dano de acerto crítico, precisão e estabilidade, né? O pente aumentado, 119%, chance de acerto crítico e cadência. E a mira, 19% de dano de acerto crítico, estabilidade e precisão, galera. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter explicado da melhor maneira possível. Se porventura ficou algum tipo de dúvida, enfim, deixa nos comentários. Espero ter ajudado. Quem curtiu, deixa aquele like. At25 vai se retirando aqui. Tchau. Tchau.